Oi pessoas do mundo! E aí galera, como vocês estão? Mais um dia de vídeo aqui no meu canal! Pra você que não me conhece, meu nome é Marcela Ribeiro e já queria pedir pra você curtir, comentar, compartilhar, inscrever-se no canal e ativar o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo. E galera, somos mil! Entendeu? Então roda essa vinheta aí! Pessoas, é isso mesmo! Somos mil inscritos nesse canal! Obrigada a cada um de vocês que se inscreveu aqui no canal, que acompanha os meus vídeos, né? Que curte, que comenta, entendeu? Vocês estão fazendo aí essa família ficar mais forte, entendeu? E eu tô muito agradecida a cada um de vocês, gente! Gratidão, entendeu? Nossa, gente, eu tô tão feliz! Somos mil! Somos mil inscritos! E vamos embora! Para mais cinco mil, dez mil, cem mil e um milhão! Que eu sou dessas! Vamos fazer essa família crescer! Eu ainda tenho muito pra mostrar pra vocês, né? Tenho muitas viagens ainda pra fazer! Inclusive, estou em Camorupi! Essa praia maravilhosa! Pra apresentar pra vocês, né? Vou mostrar em outros vídeos aí que estão por vir no canal, então vai ter muita coisa! Então, toda quinta-feira tem vídeo novo aqui no canal! É isso mesmo, galera! E com vários assuntos, né? Várias coisas ainda que eu tenho pra apresentar pra vocês! Não só viagens, não só livros! Vai ter maquiagem, vai ter loucuras, vai ter o quê? Experimentando coisas esquisitas! Vai ter de tudo nesse canal! Em breve vão ter mudanças aí também! Eu vou mudar! Vai ser tudo maravilhoso, gente! Nossa, eu nem acredito, doido! Mil! Mil! Em breve seremos uma família ainda maior! Muito obrigada mesmo, gente! Eu não sei nem como agradecer vocês! Ainda tenho muito pra falar ainda sobre mim, nesses vídeos, entendeu? Vocês vão me conhecer melhor e a gente vai se conectar ainda mais! Que isso é o legal do YouTube, né? A gente poder se conectar, né? Mostrar quem realmente a gente é! E é isso, né? E você aí do outro lado vai poder me acompanhar nessa aventura que é a minha vida! Ah, tô criando, gente! Mil! E vamos embora! Pra mais mil, entendeu? E tudo mais! Gente, o vídeo de hoje foi só em comemoração mesmo! Dos mil inscritos! Mais uma vez! Muito obrigada! Tá bom, gente! Feliz demais! Um beijo! E tchau! Tchau!